A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 I feel fire, feelin' of emotion I feel fire between you and me I feel pressure, feelin' of emotion I feel pressure, I feel fire I feel fire I feel pressure, I feel pressure I feel fire Let's feel love, I feel fire It's not playing games, it's not playing games 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 We O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?